Tudo bem, Dalva? Como vai, Bela? Oi, Kátia, e você? Tô bem, mas posso ficar melhor. Se Deus quiser. Ainda mais, depois dessa delícia... Gente, olha isso! É um bolinho de hambúrguer. Então, pra que eu vou comprar carne moída, mandar moer duas vezes, temperar, trabalhar ela? Não, eu pego o hambúrguer e transformo num croquete, Kátia. Que legal, né? Que ele pode ser de vários encheios. E olha, tem um segredo pra empanar? Olha só, ele está super sequinho. Tem um segredo pra empanar que você vai ver, você vai adorar. É ovo de codorna? Ovo de codorna, queijo e presunto, escarola com aquele... Requeijão. Isso, com requeijão firme. Você pode fazer vários recheios. Agora, imagina você pegar o hambúrguer e transformar... Então, gente, olha que legal. Num croquete. Dá pra vender. Vamos pegar aquele hambúrguer, gente, comprado, comum. Comprado. E transformar no croquete. Olha que bom. Bem-vinda, viu? Obrigada, Kátia. Beijo. Até mais. Até já. Olha, vamos fazer nosso croquete de hambúrguer. Hum, você até deixou no meu prato, hein? Oba! Tudo bem, Dalva? Bem quentinho pra você experimentar. Eu vou comer um quente, vou comer um friozinho, que eu adoro croquete frio. Sim, aí você escolhe. Ó, Kátia, é tão fácil, tão rápido. É uma ideia tão boa que você teve. Então, é uma coisa simples. Esse aqui é de quê? Então, tem o de frango, tem o bovino, tem o de churrasco. Aí, olha, paguei R$7,00 dos hambúrgueres. Gente, hambúrguer não é barato. Ô, Fefito, tem o de frango, vou fazer um pra você. Ah, aqui o de frango. Então, tem o de churrasco, aqui o de picanha também. Tem o de picanha, então o picanha é mais caro. Aí, mas você escolhe o que você quer. Você, acabou, Kátia, você faz pra janta, você faz pro almoço, você faz pra vender. Quanto você faz pro custo de hambúrguer? Então, paguei R$0,55 cada hambúrguer. Ou seja, com R$1,00, eu tenho um daquele tamanho. É grande, hein? Pesa R$150,00 gramas. Ó, é um croquete grande, gente. R$150,00 gramas. Se eu quiser fazer pra festa, eu vou usar meio hambúrguer. Hum, bom. Agora, é muito simples, é muito, muito, muito simples. Acho que você vai falar, nossa, Dalva, não tinha nada mais fácil. Vou te dizer que eu adoro receita fácil. Essa é demais. Pra complicar, quando a gente quer uma receita complicada, a gente sempre tem uma ou outra guardada. É verdade. Mas pro dia a dia, que é a hora mais difícil, né? Mas, gente, isso aqui, eu tenho certeza, assim, por exemplo, faz hoje, Kátia, você pode fritar ele daqui três dias, deixa na geladeira. Porque já foi congelado. Ah, sim, já foi congelado o hambúrguer, então a gente não pode recongelar. Isso. Vamos anotar os ingredientes, ó. Pra massa, a gente vai usar 12 hambúrgueres descongelados. Então, aqui a gente tem de carne bovina e o de frango. E o de frango. E tem uns que a gente compra nessas lojas de atacado, que são tão baratos, né? Com marca boa também, né? Eu ia comprar uma caixa de 48, preço 43 centavos. Só que, assim, achei que... Falei, não, não vou levar um sabor só pra ela. Vou levar lá pro nosso pessoal ver vários sabores. Ah, a gente quer fazer uma festinha, né? Então. Olha, gente, que legal. Muito simples. Depois o recheio. Um pé de escarola, cortado bem fininho. Hum, eu adoro a escarola também. 500 gramas de requeijão pra pizza, que é aquele mais firmezinho. 100 gramas de bacon, picadinho e frito. Isso aqui é bacon? Então, aí eu tinha em casa, que eu comprei, porque eu tô fazendo um dos testes de receita. Esse é aquele bacon redondo. Então, eu tinha bastante, que eu ganhei e eu coloquei. Ele é bem carnudo, né? Você vai experimentar. Agora, ele não é barato, mas eu ganhei. Sim, então eu posso fazer. Agora, bem como você compra aquele que você quiser. Sabe o que eu pensei que fosse? Mortadela. Então, eu pensei em fazer um de mortadela pra você, pra lembrar a nossa bomba. Nossa, maravilhosa que ela me mandou. Maravilhosa. E ovo de codorna cozido, que eu também adoro. Pra empanar, gente, aqui que vem os segredinhos todos, hein? Amido de milho, então não farinha de trigo, mas amido de milho, você vai entender porquê. Duas claras. Farinha de rosca temperada. A gente vai temperar essa farinha de rosca com pimenta calabresa desidratada, salsa desidratada, sal e orégano desidratado a gosto. E óleo pra fritar. Como é um salgadinho, é fritura de imersão, portanto bastante óleo. Isso mesmo, já está. E aí, começaremos. Aqui. Ai, Kátia, é tão simples. Ó, eu coloquei já aqui pra aquecer. Você põe uma folha de louro? Então, eu coloco uma folha de louro. Eu coloco, por exemplo, uma folhinha de hortelã. Pra saborizar? Porque a minha casa não cheira. Ah, fritura. Você coloca tudo, assim, por exemplo, uns três cravinhos. Você deixa esse óleo com um aroma melhor do que o óleo que você frita. Nunca pensei em fazer isso. Kátia, olha, é tão simples. É fácil. Demais. Você vai usar ou deixar? Vou usar. Eu vou pegar o requeijão, aquele de pizza. Cremoso. Isso. Olha. A escarola crua, só que eu piquei bem pequenininha. Ah, esse microfone eu pus aqui embaixo. Tá incomodando? Não sinto. Eu tenho que puxar porque ele começa a fritar perto. Não é? Tá como o croquete. É igual o croquete. Fritinho. Olha. Então, a escarola aqui é crua. Olha só como fica o recheio. Pode ser o espinafre, né? Mas a escarola, ela é... Ela adora escarola. E ela é tão baratinho. Olha aqui. Agora, o bacon frito. Aí, se você... Eu tava fazendo lá e meu filho disse, mãe, mas o bacon tem pessoas que não gostam por causa de grandes calorias. Se você quiser pôr a calabresa, ela é um pouco menos calórica. Ou você fala assim, ah, mas eu não como carne vermelha. Coloca peito de peru defumado. Perfeito, perfeito. Ó, Kátia, tá pronto o nosso recheio. Olha que legal. Sal a gosto. E olha a textura, quero mostrar. Cremosíssimo, né? Olha. Fica firminho, ó. Essa é a textura do nosso recheio. Escarola crua, bem fininha. Olha só. Isso aqui é pra uma salada, tempera com limão, fica bom, né? Maravilhoso. Tá pronto. Agora, Kátia, é a hora de... Ou presunto e queijo, você falou, só queijo, né? Presunto e queijo, isso. Aí você pode colocar aqui também. Tá. Ou você pode fazer os rolinhos. E cortar, né? Tá. Dos dois juntos. E pode colocar o ovinho de codorna ou em um ou em outro. Ou em tudo. Ou em tudo. Tanto faz. Tá. Aqui, pronto. Os nossos recheios estão prontos. Vamos temperar a farinha? Vamos. Como você vai temperar essa farinha? Então, farinha de rosca, a gente tem que usar ela temperadinha. Essa farinha, Kátia, fui eu quem fiz. Com o pão? Você torrou o pão? Torrei o pão, ralei no ralador grosso e penerei. Ah, tá. Olha que bacana, olha. E aí coloco as ervas secas que eu tiver, né? Isso. E o sal a gosto, só um pouquinho, né? Pra deixar. Olha que bacana que fica essa farinha, Kátia. Se quiser colocar um alho fritinho, também fica bom, não fica? Ótimo. Fica maravilhoso. Hum, tá bom. Olha, lembrando, gente, que a gente tá fazendo esse croquete de hambúrguer. Um croquete bem gostoso, bem diferente. E o mais legal de tudo com hambúrguer é que normalmente a gente... Eu, pelo menos, nunca pensei em fazer croquete. Então, você descongelou o hambúrguer. Tá, sim. Totalmente descongelado. Agora, aqui, ó, eu vou colocar a quantidade de recheio que for conveniente pra mim. Porque eu vou ter que fechar esse croquete. Um pouco mais, exatamente. Agora, a facilidade... Tá bom aí, Kátia? Por favor, olha. Eu vou fazer o teste aqui. Vamos ver. Olha. E aqui, eu já tô enrolando, ó. Olha só. Ah, ele gruda facinho. Super. Ele tem que estar descongelado. Aí, você vem, modela o croquetinho, quer fazer de pontinha, quer fazer... Olha. Ó. Que legal. Agora, a dica. Aqui, dá uma apertadinha aqui embaixo pra não vazar. Porque a gente colocou o requeijão cremoso, né? Isso. Olha, Kátia. Todo mundo fala em farinha de trigo. Aí, o amido de milho, ele é uma fonte secante. Então... Você acha que é melhor que a farinha, é? Pra esse caso, é. É. Porque, olha aqui, ó. Eu passo primeiro no amido. Tá. Tiro bem. Venho aqui, passo na clara, que também ajuda a secar. A selar, né? E aí, na farinha... Temperada. Temperada. Olha. Vai ficar bom, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, agora, vamos fazer... Esse é de frango. Esse é de frango. Olha. Esse aqui... Ah, fica mais clarinho de frango. Isso, fica mais clarinho. Você quer que eu recheie mais um? Pode rechear, pode. Vamos colocar um já? Vou colocar lá. Espera aí. Vai se queimar a mão. Não, queima não. Quer dizer... A gente não se queima, mas faz parte. Queima, faz parte. Aqui não se queima, é mentira. É verdade. Eu vivo cheia de mancha. Eu me queimo toda hora. Eu me queimo ou me corto. Não tem jeito. Eu também. Kátia, ó. Aqui, se você quiser usar junto com a escarola o queijo e o presunto ralado... Também pode, né? Ou se você quiser... Ah, não tenho tempo de fazer isso, vai lá e pega as fatias de hambúrguer. Uhum. As fatias de queijo e presunto, coloca no meio e coloca um pouquinho de requeijão. Sim, fica bom, né? Ovinha de codorna. Ovo de codorna. Olha, esse... Olha, eu vou te falar que a coisa mais trabalhosa aqui é descascar o ovo de codorna. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um macete? Tenho nada. Ai. Não tenho macete, porque isso é terrível. Mas, ontem à noite, falei, vou descascar esses ovinhos, porque amanhã eu tenho pressa. Eu fiz 60 croquetes hoje em uma hora e meia. Fixa. Você sabe que uma vez me disseram que tem um descascador... É, eu já fiz isso, Paulinha. Ovo de codorna, é? É, mas eu procurei na internet, não achei descascador de ovo de codorna. Nunca vi. Diz que existe, mas eu não achei ainda. Nunca vi. Já que eu achar, eu vou comprar e vou trazer. Eu nunca vi. Eu acho excelente. Porque o ovo de codorna é bem gostoso. Ai, eu adoro. Também. Ai, tem gente que fala, ah, mas compra aqueles em conserva. Não é o mesmo gosto, não, gente. De jeito nenhum. Tudo natural. Ô, Kátia, isso do amido, poucas as pessoas fazem isso. Agora, num bolinho desse, num croquete desse, se você fizer, você mesmo... Eu tenho, ó. Olha, você mesmo vai ver a diferença. Mas eu não poderia usar o amido de milho pra coxinha, pra outros também? Olha, deixa eu te falar. Se você usar, você vai sentir a diferença na hora. Você acha que é mais sequinho, mais croquante? Sim, ó. É, então, porque ele seca totalmente. Ele é mais impermeável. E congela bem? Não nesse caso, porque esse aqui a gente já descongelou o hambúrguer, né? Super bem. Não tem problema por ser amido de milho. Tranquilo. Olha, Kátia. Que legal, hein? Esses daqui, eu fiz hoje, nove horas da manhã. Já coloquei na geladeira pra fritar aqui com você. Então, tá ótimo. Tá tudo bem, não tá? Olha que lindo, gente. Tá vendo? Esse é o que você fez aqui. Fizemos juntos. Eu deixei separar. Agora, é o do pepito, esse? Esse é o do pepito. Ó, tá aqui prontinho. Deixa eu fritar pra vocês. Ah, já peguei um aqui, ó. Tem dois. Aí, eu fiz um molhinho pra você de gemas com maionese. Gema cozida, maionese. Gema cozida, bati bem. Tem maionese, tomate picadinho, salsinha e cenoura em conserva. Vamos ver se você gosta pra servir com esse bolinho. Ah, e pimentinha. Vai ficar bom. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Chiquinho, você que tá achando a gente, um beijo, viu? Ele perguntou se pode congelar esse croquete. Não pode, Chiquinho, porque a gente já tinha o hambúrguer congelado. Você descongelou o hambúrguer. Se você fizer desse jeito aqui, ó, e depois congelar, não vai rolar, porque descongelou a carne, não pode recongelar. E se congelar depois de frito, não vai ficar tão bom. Perfeito. Só se você fizer a massa de hambúrguer em casa e não usar o congelado. Aí sim. Aí você já faz o hambúrguer. Eu até pensei, eu falei, eu vou mandar pro Vitor a receita de fazer também. Aí você dá. Mas, Kátia, isso aqui é coisa de criança. É. Coisa de criança. Deixa eu fritar mais um. Vamos fritar mais um. Você quer que eu faça mais um? Dá mais uma leva. Ah, mas tem tanto aqui, não precisa fazer nada. Ah, vamos fazer mais um aqui. Ah, então faz mais um aí. Olha, aproveitando, essa escarola, quando você morder, você vai sentir ela crocante. Crocante, né? E é bem fininha. Aí fui lá no rapaz da feira, falei assim, ó moço, corta pra mim aqui, igual... Fininha, igual couve. Ele falou assim, não, escarola não dá. Eu falei, dá, moço. Sabe o que dá? A gente faz em casa, como dá? Eu falei, mas pelo amor de Deus. Que má vontade, moço. Fiquei com uma raiva. Moço, você é preguiçoso, moço. Não tem o que eu fazer. Mau, mas aí eu cortei, não tem problema não. Tudo bem, a gente corta, mas inventa uma desculpa melhor, né? Tem. Essa desculpa não for. Katia, ó, uma outra dica, aqui, ó, embaixo... Onde fica emendinha, ó. Sempre dá uma pegadinha. Finiscadinha, né? Pra fechar. Olha, o amido contribui pra não abrir, mas a gente pode evitar. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Dalva? Olha, gente, faz isso direitinho, fecha bem, passa no amido, na clara e depois na farinha de rosca temperada. Olha como tá fritando, Crelice. Viu como fica sequinho? Nada é demorado. É assim, ó, aquela história, Vapte Fulte, é muito rápido. Uma receita... É a limpeza dessa mesa. Você viu? Se na casa a gente fosse assim, a gente fosse... Prontinho, né? Rapidinho, tudo frito, tudo limpo. Olha só, o seu no prato quentinho, do Fefito também. Esse é do Fefito? Esse é do Fefito. Tem mais dois aqui. Eba! Esse é para você. Quer provar? Quer. Então, venha. Vamos provar. Eu vou provar. Isso. E o molhinho também. Não sei se você gosta. Cheguei, vamos embora. Kátia, dá um amorzinho. Você viu? Cuidado, para não queimar a boca. Mas bom? Bom demais. E sabe o que é legal, gente? Fica com sabor de hambúrguer, mas não parece aquele hambúrguer. Nada. 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 Não, porque eu não gosto daquele hambúrguer. Eu gosto bastante. Mas tá crocante por fora e macio por dentro. Então, fica diferente. Cuidado, vai queimar a boca, Kátia. Tá quente na medida. Tá quente na medida? Olha só. Ah, que delícia. E a escarola crocantinha. Você viu? E o requeijão, totalmente cremoso. Ou seja, uma receita que dá para a gente fazer, assim... Muito bom. E muito fácil. Olha, fica por requeijão aqui no meio, ó. Só para vocês verem como é cremoso. Olha, é muito recheio, gente. Tem que caprichar. E não abre na fritura, né? Você sabe que a melhor parte da cozinha é o carinho, é o amor que você tem... Verdade. ...pelaquilo que você faz. Tem gente que compra... Pode ser... O maior chefe... O ingrediente carésimo. Então, o maior chefe do mundo, com os melhores ingredientes do mundo. Mas se fizer com raiva, sem amor, Cátia... Não dá certo. E olha aqui, uma coisa dessa, gente... A gente já percebeu que você fez com bastante amor para a gente, que está uma delícia. Agora vai sempre. Que amor puro. E os cursos como estão? Cátia, estão maravilhosos. Agora começando depois da Páscoa. Sábado. É, depois da Páscoa. Você parou da Páscoa até aqui para reorganizar tudo, né? Para começar numa... Se Deus quiser. Isso. Muito bem. É, sábado, olha só que legal. Vou fazer um curso de trufa, bão de mel, cupcake, para vender a R$ 1,50. Então, para ajudar... R$ 1,50? Ó, Cátia, o momento é um momento especial para as pessoas poderem ganhar o dinheiro. Tem muita gente precisando. Então, eu montei esse curso. Sábado, preço promocional, de manhã, logo em seguida do feriado. Que bom. Telefonei lá? R$ 2,917-2568. R$ 2,917-2568. Gente, ó. Curso profissionalizante, hein? É isso mesmo. Para você vender isso tudo a R$ 1,50. R$ 1,50. Ó, barato. Facilitar. E vocês aprovaram? Demais. Você gostou, Cátia? Eu gostei, só que eu troquei, eu comi de carne e você... Eu de frango. Gente, vocês viram o que ela está fazendo comigo hoje? Eu percebi que você gostou de frango. Você gostou do papel? Tu? É um xixi. É que nada, outro dia ele comeu até presunto. Comei mesmo, aquela receita de chili estava boa. Aquele frango, né? Beijo, Bela. Obrigada. Obrigado. Sucesso sempre. Já volto. Obrigada, gente. Gente, que delícia. Faz que você vai fazer um sucesso tremendo. Criançada vai ficar enlouquecida, vai ficar toda hora. Não, e faz o croquete de hambúrguer. Tchau.